Pessoal família, e aí, tudo bem com vocês? É, tudo bem. Como vocês viram aí agora, minha, meu, minha roda, tô com, tô com mágoa, porque minha, o eixo da minha bike, ele remorreu. Aí não tem como mais andar. Eu tava tentando andar, mas só que se eu passar em algum buraco assim, e eu for tentar levantar ela, ou a roda da frente sai. Eu tirei o eixo, aí eu vou montar quando eu comprar, se vocês me ajudarem, se bater, tipo, 5 mil likes, aí eu, eu boto o eixo, ai caramba, ai, na minha ferida. É, eu boto o eixo dela. Vou, vou mostrar o eixo dela aqui pra vocês. Ó aqui, gente, o eixo dela é esse. Tá vendo? O enrolamento tá bonzinho. Quando eu for trocar o eixo, aí eu tiro o enrolamento e boto nela. Dou uma limpada, o eixo é esse. Aí aqui, como vocês tão vendo, tá remoído. Ó, lá não, não dá pra ver muito não, mas tá remoído. Aqui ainda tentei, desse lado também tá remoído, eu tentei botar duas porcas, mas, mesmo assim, não deu. Aí eu tirei, e a minha bike está aqui. Olha aí, sem roda, gente. Tô com uma mágoa do caramba. Vou gravar a vida aí pra vocês. Olha aí, ó. que acabou de botar o retrovisor. Gente, ontem eu fui pra escola com ela. Dá pra ver aqui? Ó, eu fui pra escola com ela. E, isso aqui se soltou. com a porca de dentro. Se soltou, porque eu boto uma porca dentro e fora. Daqui. Ai, caramba. Num adaptador. Aqui, tá vendo? Aqui é uma porca. E aqui dentro é outra. Gente, desculpa aí pela zoada. Eu vou ter que parar aqui um pouquinho. Viu? Tô daqui, gente. Eu só não já saí. Eu fui mal. Desculpa aí, viu? É, falando assim, aqui. Aí, onde ele saiu, a porca tava, tava remoída. Aí caiu, tá ligado? Caiu. Deixa eu tentar gravar aqui. Focada. Bonto. A porca tava remoída. Aí saiu. Aí eu fui, tirou, trouxe, botei na minha bolsa e vim embora. Aí, se vocês quiserem que, eu ajeitei ela, bata 5 mil likes que eu volto com o vinho. E, gente, pra vocês, é, ninguém é fraco, ninguém é fraco, não sabe dar grau. Gente, eu não sei mesmo dar grau. Eu já tava aprendendo a dar grau. Mas já aconteceu um acidente gravíssimo comigo. Eu tava no grau. Aí eu, pô, meu irmão, eu vou ficar sem usar, eu não vou usar freio, não. Aí eu fui na carreira, minha baquinha, a catraca dela, catraca dela, lá. Era da pequenininha, da menor que tem. Deixa eu ver se ela tá aqui. Uma dessa daqui, ó. Pronto, foi essa. Uma dessa. Eu tava com ela, aí ela, fica muito leve, mano. Muito leve mesmo. Eu fui na carreira, cheguei ali, quando eu fui puxar, foi com tudo, e eu, sem botar a mão no freio. Chega, cai de costas, gente. Meu lábio, sem respirar, sem conseguir, sem respirar, bateu num risco, para, sei lá, alguma coisa assim. Aí, minha calma ficou doendo, meu lábio ficou sem respirar, quando tava fechando o olho. Que eu já, que é, sei lá, aconteceu alguma coisa comigo. Aí, o milagre de Deus, eu fui, consegui voltar. Eu tenho um trauma, do caramba, de dar grau. Por isso que eu não gosto de dar grau, e esse canal não vai ser de grau. Desculpe dizer isso, mas, talvez seja de vlog, andando com a bike, é, aí, ó, tá vendo? Andando com a bike, de boinha assim. E, é isso, gente. Se inscreva no canal, pra fortalecer. Deixa o like, por favor. E, deixa aqui no comentário, se vocês quiserem alguma coisa. Batendo um, eu vou sair na frase com vocês. 100 mil likes, não, 100 mil, não, taca, poxa. Mil likes, eu, boto, o eixo dela. Tá certo, gente? Falou, fui!